Enquanto o público se acomoda às cadeiras, nos bastidores, os artistas se preparam para mais um espetáculo. Alguns minutos e a maquiagem, que nessa peça é bem simples, já ficou pronta? Isso, Tiago? Ok. Devidamente maquiados e com os figurinos em dia, hora de vir para o palco. Hoje na TV, mas o espetáculo Miguel Cavalivreiro é de mais tempo nos palcos. Esse espetáculo estreou em 2018, dentro da programação da Feira do Livro de Rio do Sul. E como é um espetáculo que fala muito sobre, aborda a importância da leitura do livro e da literatura, a gente roda ele para vários, a gente já saiu do estado, já fomos para São Paulo, já fomos para Pernambuco. Então, porque ele fala muito sobre isso, então a gente acaba viajando muito para feiras de livro, para eventos literários, para as escolas, é um espetáculo bem versátil. Então, ele cabe em qualquer lugar, não precisa necessariamente acontecer no teatro. A peça é de contação de história. São dois narradores em cena, com visual, para atrair a atenção do público, em especial do infanto juvenil. A história, ela encanta e emociona todas as idades, sabe? As professoras, os pais, as crianças, os adolescentes. Então, a gente se comunica muito com eles durante a apresentação, né? E basicamente, a gente traz, nesse tema, na essência desse tema, a gente trabalha a importância da leitura do livro e da literatura. A gente conta a história de um menino que é um herói, que salva o seu povo da ignorância, utilizando uma armadura de livros que vai salvar o seu povo da ignorância, porque tem um dragão ignorante que aprisiona o seu povo. Então, é basicamente isso, a história. E durante toda a narração, a gente constrói imagens com os nossos corpos, a gente monta um pequeno cenário, a luz também ajuda a contar a história. Miguel, o cava-livreiro, é uma peça bem versátil. Está em jogo com a plateia, sempre um risco. E ele também transforma o espetáculo, ele nunca é o mesmo, né? Porque as plateias são diferentes. Nós já apresentamos para a plateia só de adultos, só de idosos, só de crianças. Isso também já acaba que ali, na hora, a gente acaba modificando algumas coisas, né? Para tentar pegar o olhar mais do público. Então, ele sempre... Aliás, o teatro, ele é vivo, né? Ele não tem como nunca repetir a mesma coisa. Então, ele está sempre modificando. O espetáculo faz parte da Semana de Teatro, que reúne artistas nacionais, regionais, alunos do Instituto Cultural e outros artistas locais. Na Semana de Teatro, a gente foca nas atividades de artes cênicas, né? Claro, a respeito da companhia que tem hoje, ela tem uma parte muito legal de musicalidade dentro da peça, mas o foco é a arte cênica mesmo. A 11ª edição da Semana do Teatro começou no dia 1º de setembro e segue até o dia 10. De agora para frente, a programação acontecerá nas terças, quartas e quintas-feiras. Toda ela gratuita. No dia 10 de setembro, a próxima terça-feira, à noite, né? Nós fecharemos a Semana de Teatro com a montagem didática da peça O Pagador de Promessa efetuada aqui por alunos da oficina de teatro do Instituto Cultural. O objetivo dessa Semana de Teatro é certamente valorizar artistas e comunicar com esses artistas ao nosso público. Isso, isso, dizem que foi aqui, na São Lourenço do Oeste, onde mais caiu pedaços do dragão. Ei, 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 ei. O quê? Aquilo ali não é uma beleca de dragão, não. Ih!